Alô, bom dia! Mais um versículo aqui diretamente para você, viu? Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 É fácil ficar preso na busca do nosso próprio avanço na vida e entrar em conflito com os outros no processo de combater o caminho até o topo. É fácil então olhar para a nossa lista de relações e observar os outros como se fossem inferiores a nós. Mas Deus aqui nos chama para, ao invés disso, sermos humildes e considerarmos os outros como os melhores do que nós mesmos. Veja bem, o Senhor, mesmo Ele sendo melhor que todos, Ele se colocou à disposição de todos. Deus, Ele desceu nesse mundo para dar a vida por cada um de nós. Isso é amor. O Senhor fez isso por mim e fez isso por você. Ame o seu próximo como a si mesmo, viu? Deus te abençoe, um ótimo dia e que a paz sempre esteja na sua casa. Amém.